Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer o review de uma caixinha que vem com fraldas para a Baby Alive Essa aqui, ó Viu? Aí eu vou gravar Ah, e só pra avisar, pessoal Esse olho aqui meu, ó, tá com chute-vite Por isso que ele não tá um menor que o outro, entendeu? Agora, vamos abrir? Primeiro eu vou mostrar a caixa Aqui tá dizendo que vem com seis fraldas Inclui seis fraldas para a boneca Fraldas de para a boneca Baby Alive Baby faz xixi Aqui tá dizendo algumas coisas assim Então, vamos abrir? Então, eu vou abrir Aí quando estiver aberto eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, já tirei as fraldas Eu vou mostrar Vem esses dois modelinhos Vem seis de cada Vem seis de cada Bom Então, essa fralda aqui É muito fofinha, gente Eu sempre quis tocar nela de novo Eu só toquei uma vez na vida Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa nos comentários Deixa aqui nos episódios Se vocês gostaram, né? Que não é YouTube Então, diga se vocês gostaram Desse vídeo Tchau Tchau